E aí, mano? É uma padrão de Jovemol. O dia é de Ferturgar, rapaz. O meu é da galera aí. E aí, mano? A padrada de Guaraná. A gente é Piu, cara. A gente é Sulha. A galera é da equipe do mundo. A gente é Ferturgar. 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 BRELS A gente é Ferturgar. Powered yet. Muito boa. A gente é Ferturgar. A gente é Ferturgar e Vesturgar, o meu conseguinte e Ferturgar... Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai Vamos lá!